Olá bailarinas, tudo bem com vocês? Espero que esteja tudo muito bem aí, que todo mundo esteja muito bem, aproveitando esse tempinho, descansando, aproveitando o papai e a mamãe, mas agora em a boa moleza, vamos fazer aulas, isso aí. Na semana passada, a Tia Poli passou algumas atividades para vocês colorirem, passou atividades de pesquisa para vocês pesquisarem no YouTube, pesquisarem links de aula e sobre balés de repertório. Espero que vocês tenham gostado bastante, tenha pesquisado, se informado sobre os balés. É uma parte muito bonita e histórica do balé. Espero que vocês tenham gostado, escolhido o balé que vocês mais gostaram, hein? E vamos ver se a gente faz um show para os nossos pais, um espetáculo. Coloca o papai e a mamãe sentados no sofá para assistir você dançar o repertório que você mais gostou. A Tia Poli gosta muito do balé de repertório, o Esmeralda, Lago do Cisnei, Don Quixote, o Quebranoses, tem muitos balés de repertório legal. E se você ainda não pesquisou, olha lá em tarefa da semana passada. É para você pesquisar, escolher o balé de repertório que você mais gostou e pegar um pedacinho dele, ó, fazer um show aí na sua casa para a mamãe e o papai, tá bom? Hoje a nossa aula vai ser um aquecimento que vocês vão fazer junto com a Tia Poli para a gente matar um pouquinho dessa saudade e para trabalhar esse corpinho um pouco mais, tá bom? Então, vamos lá. Olha só, vocês vão precisar de uma bolinha dessa, que é aquela bolinha que os nossos cachorrinhos gostam muito de usar, que nossos pets gostam, ó, uma bolinha dessa. Pode ser aquela que tem cravinhos também, não tem problema, tá? Tem que ser uma bolinha. Colocou a bolinha na mão e a gente vai girando essa bolinha como se a gente estivesse fazendo, olha, uma massinha de modelar. Quando a gente brinca com a massinha, a gente não faz assim para fazer uma bolinha? Isso, a mesma coisa a gente vai fazer agora, ó. Girando a bolinha e vamos apertar. Apertou e solta devagar. Mais uma vez. Apertou e solta devagar. Muito bem. Mais uma vez. Apertou e solta devagar. E agora a gente, ó, vai fazendo pequenos círculos com essa bolinha, dando uma massagem aqui no nosso corpo. Passa pelo ombro e para lá. Lá no ombro, dá uma massagenzinha. Lá no pescoço, parou. Dá uma massagem. Bem gostosa no pescoço. Passo para o outro lado. Dá outra massagem. Lá no pescoço, fazendo, ó, pequenos círculos. Desceu lá no ombro. Massagem no ombro. Isso. E vai descendo pelo braço. Pequenos círculos. Isso. Desceu até chegar novamente lá. Não pode deixar a bolinha lá. Coloca a bolinha lá perto do coração. Dá uma massagem. Isso. E vai massagear o nosso coração. Desceu lá embaixo. Lá na barriga. Vamos lá para a lateral do nosso corpo. E alonga o braço. Enquanto esse braço alonga, a bolinha vai dando massagem lá nas nossas costelas, ó. Isso. Com muito cuidado para não deixar o pescoço ficar caído. Nem colado no braço, ó. Alongado. Isso. Abriu. Para o outro lado. Deixa eu dar um pouquinho mais para trás para vocês verem. Alongou. Isso. E vai fazendo a massagem lá do ladinho. Massageando. Segura o pescoço. Cuidado para não cair. Vem colar na orelha. Alongando. Volta. E vai descendo essa bolinha do lado pela perna. Isso. Chegou lá na pontinha do pé, ó. Subiu. Pontinha da bailarina. Não deixa a bolinha sair. Voltou. Passando pela perna. Volta de novo. Lá na pontinha do pé. Chegou. Pontinha da bailarina. Isso. Olhou lá para o joelho e ficou um pouquinho. Volta devagar. Muito bem. Agora a gente vai abrir a perna de um lado. Para o outro. E vai descendo a bolinha, ó. Desceu, 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 desceu. Foi com a bolinha lá para a pontinha do pé. Não pode deixar cair. E que lindo. E pontinha ficou. Coladinho. Não pode tirar de outro lugar. Subiu. E volta devagar. Troca o de novo. E vamos lá para o outro pé. Vai até com a bolinha. Chegou lá na pontinha do pé. Escondinha. E segurou. Flex. E volta devagar. Muito bem. Agora com os dois braços, ó. Foi lá na pontinha do pé. Ficou. Olhou para o joelho e a cabeça lá embaixo. Pontinha do pé. Ficou colado. Subiu devagar. E voltou. Vamos repetir para o outro lado, hein. Pontinha do pé. E pontinha. Ficou. Voltou para o lado. A cabeça fica lá embaixo. Sobe devagar. E vai voltando. A perna fecha bem devagar. Batidinhas no chão para descansar. Muito bem. Agora você vai procurar um objeto na sua casa. Pode ser um urso bonito assim como o meu. Olha como ela é linda. É a Lilica. Olha, ela tem colã de balé. Tem saia do balé. Também é bailarina. Que linda, né. E ela vai me ajudar na aula de hoje. Você pode pegar aí um ursinho seu. Uma boneca. Ou uma bola. Qualquer objeto que você tiver aí na sua casa. Uma almofada. E ela vai ajudar a gente a fazer o exercício agora. Certo? Olha só. Vou sentar de ladinho aqui para vocês me verem melhor, tá? Segurou o ursinho lá na frente. Nós vamos deitar todas as costas no chão. Isso. E vamos subir os pés e as mãos juntas, tá? As pernas e os braços juntos. Assim. Um. Dois. Três. Quatro. Cinco. Seis. Sete. Oito. Nove. Dez. Dez vezes. Tá bom? Segurando o ursinho. Sobe os dois juntos. Dez vezes. Depois, eu vou deitar as minhas costas no chão novamente. Dobrar os joelhos. Estica o braço lá na frente. E vamos fazer a bicicletinha. Vamos pedalar. Um. Dois. Três. Quatro. Cinco. Seis. Sete. Oito. Nove. Dez. Acabei a bicicletinha. Vou fazer lado do ladinho, ó. Dobrei a perna. Flexionei os joelhos. Pontinha do pé. Importante. Vai dar de não. Pode ficar com o dedo de calhaço aqui, tá? Pontinha do pé. Nós vamos fazer lado do ladinho, assim. Dois. Três. Quatro. Cinco. Seis. Sete. Oito. Nove. Nove. Dez. Muito bem. Olha só. A Marieta chegou para ajudar a gente. A Marieta é a cachorrinha da Tia Polly. Ela gosta muito de fazer exercícios, né Mari? Princesa. Ela vai ajudar a gente hoje. Tá bom? Acabei esse. Vou guardar o meu objeto lá do ladinho, tá? E vou fazer a tesourinha. Lembra da tesourinha? Quem não conhece a tesourinha vai aprender agora. Olha só. A tesourinha, a perna vai esticar lá na frente. E vai cruzar no ar, assim, ó. Um. Dois. Três. Quatro. Cinco. Seis. Sete. Oito. Nove. Dez. Contou dez? Descansou. E vai repetir mais três vezes, tá bom? Três vezes de dez. Fiz a tesourinha. Agora eu vou fazer uma evolução da tesourinha, que é um pouquinho mais difícil, mas eu tenho certeza que vocês conseguem, tá? Nós vamos fazer quatro tesourinhas e uma parada. Olha só. Um. Dois. Três. Quatro. E vai ficar. Cruzou. Esticou. Um. Dois. Três. Quatro. Cinco. Seis. Sete. Oito. Nove. Dez. Muito bem. Nós vamos repetir mais três vezes. Acabei esse. Vou virar. Barriga no chão. Pezinho esticado lá atrás. Estão conseguindo me ver? Isso aí. As mãos apoiadas lá ao lado do peito. E a gente vai subir. Subiu. Esticou o tronco. Olhando lá para cima. O quadril é importante. Ele não sai do chão, tá? Ele fica encostado no chão. Ok? Melhor. Isso. Para descansar, nós vamos sentar os calcanhares lá. Sentar o bumbum em cima dos calcanhares. Esticar o corpo lá para baixo. E relaxar. Relaxar. Ok? Espero que vocês tenham gostado. Matado um pouquinho da saudade e movimentado um corpo, tá? Beijos. Tchau, tchau.